Sinto minhas asas Eu te darei tudo o que você quiser Mas você é tudo Os meus sonhos estão no chão Rastejando no chão Alguém me salve Suas mãos vão me alcançar Alguém me salve Não importa o jeito não Fique aqui, aqui Amor, tava esperando por você No seu coração o mundo se fechou Por dentro as ondas estão quebrando Eu te darei tudo o que você quiser Mas você é tudo Os meus sonhos estão no chão Rastejando no chão Alguém me salve Suas mãos vão me alcançar Alguém me salve Aqui Não importa o jeito não Fique aqui Aqui Amor Tava esperando por você Tava esperando por você Alguém me salve Alguém me salve Não importa o jeito não Fique aqui Fique aqui Amor 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 A CIDADE NO BRASIL